Pergunta pra o vento Ó meu catavento Serviu por aí Torre de madeira, torrinha de ferro E do lá na ponta feliz a girar Os braços abertos, abertos ao vento Como se quisesses o vento abraçar Gira que gira, tua vida é girar Roda que roda em um doido rodar Roda cada vento na suave ilusão Que guardas os ventos no teu coração Que o vento passa, te abraça e cê vai E deixa teus braços num giro de ás O vento que passa se esquece de ti Igual a uma China que eu tive e perdi Roda cada vento, roda devagar Quem sabe se o vento não vem pra ficar Pergunta pra o vento, serviu por aí A China, a Galdéria que eu tive e perdi Pergunta pra o vento, serviu por aí A China, a Galdéria que eu tive e perdi E o vento passa, te abraça e cê vai E deixa teus braços num giro de ás O vento que passa, se esquece de ti Igual a uma China que eu tive e perdi Roda cada vento, roda devagar Roda cada vento, roda devagar Quem sabe se o vento não vem pra ficar Pergunta pra o vento, serviu por aí A China, a Galdéria que eu tive e perdi Pergunta pra o vento, serviu por aí A China, a Galdéria que eu tive e perdi A China, a Galdéria que eu tive e perdi A China, a Galdéria que eu tive e perdi A China, a Galdéria que eu tive e perdi A China, a Galdéria que eu tive e perdi